Fala galera, KillDragon aqui, tudo tranquilo com vocês? Finalmente vou dar as minhas impressões sobre o segundo Closet Beta de Mu Legend, bora lá? Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre impressões daquele primeiro Closet Beta aqui no canal, onde eu faço uma análise até que bastante detalhada sobre o jogo. Se você não viu ainda, então eu aconselho que você assista primeiro aquele vídeo e depois venha pra cá. Já devo adiantar que eu não senti mudanças no jogo, então esse vídeo aqui servirá como um complemento das ideias que eu já tinha lá, beleza? Então bora lá! Logo de cara eu já digo que novamente eu não joguei a semana de Closet Beta inteira. Mesmo tendo recebido a notícia no dia certo, eu realmente não tive tempo de jogar e só aproveitei mesmo os 3 ou 4 últimos dias, e mesmo assim em 2 ou 3 horas. Mesmo assim já deu pra ter uma boa ideia da cara do jogo, o que me ajudou a reforçar algumas das impressões que eu já tinha. Também não houve o reset do personagem, então eu apenas continuei o meu progresso anterior. Uma coisa interessante que eu senti dessa vez é que eles não liberaram muitos boosts de XP, ou outro tipo de ajuda, como é de praxe nesse tipo de beta. Eu achei isso bastante bom porque deu pra sentir a real dificuldade do jogo. Dessa vez, realmente foi um pouco mais demorado pra upar de level, e eu acabei upando só uns 4 level nesses dias que eu joguei. Como eu já disse antes, eu não gosto de upar correndo, porém neste caso específico, foi aí que eu senti o quanto o jogo ainda tá carente de conteúdo. Como o jogo é baseado em um conceito de hack and slash, e em 80% do tempo você praticamente só anda e bate em mobs, isso acabou tornando o progresso bastante repetitivo. Bom pra quem gosta de farmar gears, e ruim pra quem quer ver o jogo progredir em termos de história. Eu também senti que as dungeons não mudam muito de uma pra outra. Aparece um ou outro inimigo interessante, geralmente os chefes, mas no geral é sempre a mesma coisa, só que com inimigos mais parrudos. Eu andei assistindo alguns vídeos com personagens de level mais alto pra ver se isso mudava um pouco, mas eu não vi diferença também. Vou deixar linkado aqui no post um vídeo do canal Press Key to Play, onde o cara tá jogando com um Dark Lord, que é a mesma classe do meu personagem, no level 65. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Os chefes das dungeons continuam muito legais, porém, conforme você vai enfrentando mais e mais dungeons, é fácil perceber um padrão. No geral, eles castam algo em área, soltam alguma skill que stunna, mostram ali um marcador onde a skill dele vai sair, e pronto. Basta desviar da skill e continuar batendo. Aliás, a visibilidade nos combates está bem ruim. É difícil perceber quando você levou um stun, ou se é o servidor que lagou. E quando junta muito mob à sua volta, é difícil saber o que está acontecendo. São coisas que a WebZen deveria estar de olho. Questões de visibilidade e acessibilidade importam bastante, principalmente em um jogo de escala global, como é o caso de um MMO. Já no mapa aberto, e pode-se dizer aberto com aspas bem grandes, já que os mapas todos são instâncias, as missões não variam muito. Existe a missão Main, que é bastante linear e basicamente faz o player ir de um canto ao outro pra ajudar alguém. Geralmente, os objetivos dessas missões são marcados com um ícone amarelo. Mas não esperam uma grande história. Ela até existe, mas serve mais como um pano de fundo, o que é uma pena pra um MMO. Existem as missões específicas da área, que geralmente é algo como pegue alguma coisa, mate tantos mobs, interaja com algum objeto pré-selecionado. Na verdade, seu personagem só finge que está fazendo algo, como é de praxe nesse tipo de jogo. E servem mais pra justificar o porquê de bater nos bichos na tela. Os objetivos pra concluir essas missões são marcados com os ícones em azul. E existem as missões diárias, que são repetitivas e há um tempo pra completá-las. Nestas, os objetivos são marcados com o ícone roxo e seguem o mesmo padrão das azuis. A dica que eu dou, se você quiser aproveitar tudo do mapa, é a seguinte. Pegue o máximo de missões da área em que você estiver, faça primeiro as marcadas em roxo, seguidas das azuis e por fim as amarelas. Repita o processo infinitamente até a missão mente levar para o mapa seguinte. Vou falar um pouco agora sobre a árvore de status do seu personagem, que é uma das coisas mais legais do jogo. Ela é bastante funcional e dá pra construir uns personagens bem interessantes e fortes, quando se foca em, no máximo, duas ou três opções. Porém, eu percebi que é realmente difícil criar um personagem um pouco mais híbrido. Cada opção que você escolhe na árvore de status dá o direito de alcançar uma ou duas skills passivas. Só que você só ganha um ponto a cada level, então demora pra pegar uma skill dessas. Ou seja, ou você faz um híbrido e não pega nenhuma habilidade específica, o que pode te deixar fraco mais pra frente. Ou foca em uma escolha, gasta todos os pontos nela, fica forte em uma coisa só e aí vai pra outra coisa. Qual o problema com isso, na minha opinião? É que tira um pouco da dinâmica. Ainda é possível criar personagens diferenciados, mas já leva a crer que... Quando começar a sair as builds OP na net, o povo vai sair fazendo char tudo igualzinho, só pra ficar forte no PVP. Quanto ao mercado. O jogo sofre de uma coisa que quase todos os MMOs antigos sofrem. Os NPCs é que vendem os itens no mercado. Mas caso você compre algo, ou o item ficará fraco em pouco tempo, porque será substituído muito rápido, ou já é inútil pro seu level, pois as quests dão itens de mesmo level muito mais fortes. O que torna o mercado útil somente pra vender itens ou desmantelá-los. Ou seja, o mercado global é inexistente, a não ser por alguma iniciativa dos jogadores que negociam via chat mesmo. Desmantelar um item é uma opção interessante, porque transforma o item desmantelado em pedras que irão ser usadas pra fortificar outros itens. Também existem mercantes que vendem coisas com moedas especiais do jogo. Provavelmente de PVP, ou talvez de cash de loja real, eu não entendi bem isso ainda. A questão do PVP em arena eu achei até interessante. Eu não gravei nada de PVP, mas eu vou deixar aqui linkado um PVP do canal Nerd Space pra vocês terem uma ideia. Mas sinceramente não funcionou muito bem pra mim. O PVP não tem lá muita mecânica, basta apertar os skills certos na hora certa, ou, dependendo do personagem, caitar um pouco o adversário. Geralmente, se você tiver mais sustain ou mais dano burst, você ganha. A questão é, depois do crescimento de jogos como MOBA, esse tipo de PVP acaba sendo um pouco desinteressante se os personagens não são pensados pra isso. Eu penso que se o cara quiser apenas um PVP de arena comum, ele vai jogar algum MOBA ou algo do gênero. Seria uma boa a WebZen tentar colocar algumas coisas mais interessantes no PVP, principalmente pra geração mais nova de jogadores que leva esse tipo de coisa bem mais a sério. Tirando essas coisas que eu complementei até aqui, vocês podem ver mais detalhes sobre o jogo lá no primeiro vídeo de impressões, ok? Então vamos logo pra uma conclusão. Acho que a grande questão é, Kill Dragon, você recomendaria esse jogo? Bem, depende. Se você quer um jogo legal, que supra sua necessidade de jogar um hack and slash bem clássico, pra desligar o cérebro por um tempo, bater em tudo e todos, farmar gear pra ficar forte, fazer PVP sem usar muito o cérebro, acho que é um jogo bem válido pra você. Pode jogar à vontade. Mas, se você quer um MMO imersivo, acho que Mu Legend é bem fraco nesse quesito. Eu digo isso porque o jogo poderia ser simplesmente um bom jogo de PC comum, um hack and slash como o Diablo, por exemplo. O jogo tem até algumas coisas pra jogar em grupo, mas a verdade é que, grande parte do tempo, pelo menos uns 80% do tempo, você vai jogar sozinho. Principalmente nos 50 primeiros levels. O jogo não tem muitas ferramentas pra criar no jogador aquela necessidade de jogar em grupo e conhecer pessoas, o que é essencial no MMO. Só quando você estiver em um level bem alto, é que realmente você vai sentir a necessidade de se juntar com alguém pra fazer algo. E, às vezes, nem isso, dependendo do quão forte você conseguiu ficar nesse ponto do jogo. Ou seja, é aquele clássico, o jogo só começa no level cap, que, convenhamos, já tá cansando. As empresas precisam aprender a fazer MMOs imersivos desde o começo. Quase não há interação com nada no jogo, além dos NPCs, salvo uma quest ou outra, onde o máximo que você tem de interação é ver o seu personagem fingindo que tá fazendo alguma coisa em algum lugar. O sistema das lojas é basicamente como um jogo de PC, bem individualizado, quase não há mercado global, a não ser por iniciativa dos próprios players. E o jogo também não oferece tanta opção de interação com outros jogadores. O jogo é basicamente farm, um pouquinho, bem pouco de craft, dungeons, raids, pvp e acabou. Ou seja, funciona muito bem como um hack and slash e muito mal como um jogo massivo. Eu penso que um MMO precisa ter coisas mais diferenciadas a se fazer, mesmo que a proposta seja de criar um hack and slash massivo. O que prende um jogador em um jogo desse estilo é a imersão no mundo em que ele joga, independente se é um MMO RPG ou um MMO de outro gênero. Se existir um ótimo conteúdo e bastante participação da comunidade, um jogo massivo pode ser altamente imersivo mesmo não sendo um MMORPG. Veja por exemplo casos como League of Legends, Dota 2, que são MOBAs, MMORPGs como World of Warcraft, Guild Wars 2, Wakfu ou até mesmo Hearthstone, que é um jogo de cartas e ainda assim é bastante imersivo. Eles cumprem o papel deles. MMO Legend também tem a carga de ser o sucessor direto da saga MU, que, quer vocês queiram admitir ou não, influenciou outras gerações de MMOs. Mas me parece que além dos gráficos mais sóbrios, MMO Legend não oferece nada muito inovador para este público que vem do jogo anterior. E mesmo assim, os gráficos de MMO Legend são ok, mas ultrapassados para a nova era de MMO. Eu não vejo jogadores de MU mudando em massa para esse jogo novo só por causa disso. Nesse caso, eu acho que se a WebZen fizesse um rework gráfico de MU global já resolveria essa questão. Além disso, ele está vindo na vibe de jogos como Lost Ark e Lineage Eternal, que são concorrentes muito mais fortes. Já pelos vídeos de Closed Beta que está rolando pela internet, já dá para perceber que esses jogos têm mecânicas mais interessantes, história melhor, gráficos mais bonitos e funcionam melhor como MMOs em si, além de serem hack and slash. Lost Ark oferece classes bem interessantes com sistema de leveling de classes e de mecânicas de combo diferenciado, além de interação maior com as coisas ao redor, mesmo que pré-programadas, e uma cacetada de cutscenes legais. Já Lineage tem um sistema único de troca de personagens durante o combate, o que ajuda em parties dinâmicas, World Bosses, tem mecânica de PVP interessante e outra cacetada de cutscenes legais. Isso, além dos dois jogos oferecerem coisas que já são padrão, como sistema de craft, farm de gears, PVP e etc, falando só por cima. A única vantagem real que eu vejo é que MMO Legend vai rodar em PCs mais modestos com certeza, mas será que isso é o suficiente? Para isso já temos Path of Asile e The Villain, que resolvem muito bem essa questão, além de jogos mais antigos que já funcionam assim, como é o caso do Drink and Sang, que roda no browser. Além da própria franquia de MMO, é claro, que também roda em PCs modestos. De qualquer forma, sempre há a questão da comunidade. Se a comunidade abraçar e for forte o suficiente, o jogo sobreviverá por algum tempo. Sempre é assim com MMOs. Mas a WebZen poderia se esforçar um pouco mais e tentar criar um jogo mais memorável. Eu acho que Mu merece isso. Eu, ao contrário do que disse no vídeo passado, pretendo deixar o jogo de lado. Isso porque eu ando com pouco tempo sobrando e MMO Legend não tem o que é necessário para eu investir muito mais tempo nele. Mas eu continuo afirmando, é um jogo bem divertido e dá para perder umas horas. Vá lá, instale o jogo quando estiver open e tire as suas próprias conclusões. Eu já me dou por satisfeito, mas eu vou ficar de olho na comunidade caso saia alguma coisa interessante. Pelo menos, ele matou bastante do meu saudosismo de hack and slash, então eu agradeço a WebZen pela oportunidade de testar o jogo. Então é isso galera, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Essas foram as minhas impressões sobre o segundo Closed Beta de Mu Legend. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê numa próxima. Falows!